Música Sou a Andrea Dias, Miss Luanda 2014. Participei no concurso Miss Mayanga 2013, onde consegui arrebatar o título de Miss Mayanga. Depois fui para o Miss Cidade Luanda, onde também consegui arrebatar o título de primeira representante da nossa cidade. E este mesmo concurso deu um acesso ao Miss Luanda 2014, onde consegui arrebatar o título do mesmo. Candidata, número 13. A princípio foi uma surpresa muito grande. Isto porque tinha acabado de sair do mundo da moda, tinha uma carreira como modelo, e surgiu a oportunidade de participar do concurso Miss Mayanga. Tinha apenas 18 anos, não tinha muita experiência, mas depois aprendi a gostar da mesma profissão, e surgiu um certo amor pela tal. E depois fui para o Miss Cidade Luanda, o Miss Luanda, e acabou por se tornar uma grande benção, ter conseguido arrecadar tantos títulos. Música A princípio, desde os 7 anos, sempre tive o sonho de ser modelo. Via as modelos na televisão, uma das minhas grandes referências foi a Naomi Kamp. Quando vi a Naomi pela primeira vez, aprendi a gostar da moda. Tive um incentivo muito grande por parte dos meus familiares, amigos, e consegui estar onde estou. Estou a trabalhar com uma causa do combate à fome e à pobreza. Isto porque sempre vivi em zonas periféricas, e convivi diariamente com pessoas que têm esse problema. E foi uma causa que identifiquei-me muito, porque convivi com aquilo, e acabei por identificar-me nesta causa. Não faço dieta. Regulo a alimentação, sim, mas não faço dieta, nunca fiz dieta. Faço muitos exercícios físicos ao ar livre. Não frequento ginásios, porque acredito que ao ar livre soa sempre melhor. Essa é a forma que encontrei para manter a elegância. Foi uma grande surpresa quando chamaram pelo meu nome no concurso Miss Luanda. Não por não acreditar no meu potencial, é que éramos tantas, e muitas outras tiveram também grande aderência na Platina Line. E por acaso, eu julguei que fosse uma outra colega. Isso porque as duas estávamos sempre em embates na internet. Mas quando chamaram por mim, senti-me muito feliz, porque a Platina Line é um site de entretenimento, é um site que tem trazido a cada dia que passa mais informações a nível do nosso país. Então, foi uma grande honra e fiquei super feliz. A candidata escolhida como Miss Latina é a candidata número 13, Andrea Dias. O friozinho na barriga está sempre presente. Isto porque eu sou uma pessoa muito humilde e que jamais fui para um concurso dizendo que seria vencedora. Já pensei, sim, eu posso ganhar. Mas jamais disse, eu vou ganhar. Isto porque cada concurso é um concurso, adversários diferentes, e temos sempre que saber reconhecer quando temos adversários à altura. Um dos concursos mais difíceis que participei foi o Miss Angola. Isto porque tinham meninas de várias províncias que já traziam croas das mesmas províncias e estavam todas preparadas, eram todas lindas. Foi um dos concursos mais difíceis. Além do trabalho como Miss, a carreira de Miss é uma carreira muito apertada, porque temos sempre trabalhos a fazer. Então, isso limita-nos de fazer certas coisas. Gostaria de acrescentar que pretendo começar já a trabalhar com o meu projeto de combate à fome e à pobreza. E gostaria muito que houvesse mais patrocínios. Isto porque temos os patrocínios dos governos, dos ministérios, mas, no entanto, eu gostaria que, se existissem mais empresas interessadas, que, por favor, tentassem solicitar o nosso comitê, a fim de ajudar, porque é uma causa muito nobre. Espero que não fique só por aqui, não fique só pelo leito do meu reinado, que eu possa expandir essa mesma causa, porque estamos todos juntos em Angola, em Luanda. Temos todos que ter aquele lado solidário e ajudar o nosso próximo. A Andrea, como pessoa, é uma rapariga muito humilde, um pouco tímida, que gosta muito de conviver com as outras pessoas, sou muito amiga dos meus amigos, adoro estar com a minha família, tenho um apreço muito grande pelas minhas irmãs. Sou uma pessoa muito humana, muito sensível, às vezes tuimosa, às vezes mimosa, mas consigo ser o melhor ser do mundo quando identifico-me com alguém ou com algo. É isso. Defeito. Confiar muito nas pessoas e ser muito fechada, às vezes. Qualidade, humildade, a responsabilidade são as minhas maiores qualidades. Eu acredito que, acima da minha família, dos meus pais e até acima de mim, existe um Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, que tem acompanhado toda a minha trajetória e que tem me iluminado muito, mais do que tudo nessa vida. Olá, sou a Andrea Dias, Miss Luanda 2014, e sou 100% platinada. Tchau, tchau, tchau.